Eu faço uma pergunta, ou se ele não realmente prosseguir dirigindo a seleção brasileira, chegar o professor Ancelotti, os jogadores que estão tentando absorver aquilo que o Diniz quer, vão jogar tudo isso no armário e vão começar a trabalhar sob o comando do professor Ancelotti. É isso que vai acontecer? Ou será, porque o que não falta nessa seleção e na CBF é mistério, até mesmo para aqueles que são mais próximos da direção da CBF. Ou será que secretamente o professor Ancelotti também, digamos, tem um certo fascínio pela maneira de jogar do professor Diniz e pretende, se assumir a seleção brasileira, dar seguimento ou ter o Diniz como seu assistente, para que troquem ideias. Enfim, tem muita coisa misteriosa aí, porque é mesmo estranho, está mostrando um tipo de futebol e a partir de alguns meses chega um outro treinador, o titular, que vai fazer completamente diferente ou muito diferente. Então é uma seleção que é farta e mistérios, mas eu ainda acho que ela pode jogar bem melhor do que tem jogado nas últimas partidas. O Pedro, deixa eu te dizer, o outro, o Tite, que hoje é técnico do Flamengo, teve seis anos, ele falou, não, só tive meio ciclo, agora quero um ciclo completo. Chegou a Copa do Mundo, não sabia nem que time ia botar em campo e quando olhava para o time, o primeiro que ele sacava era o Vini Júnior, que na Europa já era o cara há muito tempo, muito mais do que o Neymar, mas ele teve essa preferência, teve essa predileção. Então, vamos lá, dito isso, eu não sou um defensor do Diniz, mas acho que é muito cedo para você avaliar o trabalho de um profissional que conseguiu, de um limão, olha que novidade em fazer uma limonada com o Flamengo, o Flamengo não tem jogadores como tem Flamengo, como tem Palmeiras, como tem Atlético Mineiro, mas foi o campeão da Libertadores da América, então acho que ele tem mérito em chegar aonde chegou, mas não deixa de fazer críticas. Eu acho que o ponto crucial e fundamental, que eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, é estrutural, é organizacional, é no DNA do futebol brasileiro, visto que hoje, os laterais daqui a pouco aqui no Maracanã serão Emerson Royal, Gabriel, Emerson Royal na direita e do lado esquerdo o Carlos Augusto, dá para entender, dá para encarar, então o problema vem lá de trás, quando você está formando na base, já tomada e dominada por empresários, por que você não consegue fazer um bom lateral direito, não consegue fazer um bom lateral esquerdo, o Brasil, o Brasil não consegue ter um camisa 10, e quando tem um camisa 10, ele é pouco aproveitado, não acho nem que o Rafael Veiga seja o cara para conduzir o meio de campo do Brasil, mas é preciso dar chance, é um articulador, e aí, onde estão as minhas críticas ao técnico Fernando Diniz, ele tem que entender que o Fluminense é Fluminense, seleção brasileira é seleção brasileira, no Fluminense ele tem muito tempo para trabalhar na seleção brasileira, muito pouco, se não fosse o Fernando Diniz, seria o Vanderlei Nogueira, seria o Piperno, seria o Pedro Marcos, seria o Rodrigo Vigo, também teria pouco tempo para trabalhar, então é difícil você implementar num curtíssimo prazo de tempo, esse estilo de jogo, de aproximação dos grupinhos, das rodinhas, que foi muito bem sucedido no tricolor das Laranjeiras, acho que o Diniz precisa entender o seguinte, ele, no Fluminense, já era um cara que não valorizava muito essa questão da bola passar pelo meio de campo, certo? O meio de campo era apenas um rito de passagem, e não o local ou locos para pensar e organizar o jogo, e acho que aí há uma crítica a ser feita ao Fernando Diniz, e quando a gente olha para as laterais, entendo que se não temos bons laterais, é melhor jogar com bons zagueiros para fortalecer o sistema defensivo, talvez uma linha de quatro ali atrás, que foge as características do Brasil, do que jogar com laterais ruins, porque você não tem laterais que se transformam em alas, não chegam na frente, e também são jogadores vulneráveis lá atrás, o que que justifica o Renan Lodge na seleção brasileira? O que que justifica o Carlos Augusto na seleção brasileira? O Emerson Royal fez o que no futebol nacional e internacional? Tem jogado onde? Nem no Tottenham tem jogado, jogava lá quando estava no futebol espanhol, para ser lateral titular do Brasil. Então ele joga uma linha forte de quatro ali, joga o Marquinhos, que é um jogador que já teve experiência para a lateral direita, pega alguém de perna canhota, joga para a lateral esquerda, joga ali com uma linha de quatro fortalecida, até para você começar a pensar, a utilizar mais setor de americão. E Pedro, voltando à questão do Antielote, a gente estava conversando aqui no nosso canal interno, eu vou trazer uma informação aqui, as pessoas precisam entender muito bem o que eu vou dizer. As informações que eu tenho colhido junto ao futebol europeu é de que Pepe Guardiola não deve renovar o seu contrato com o Manchester City na próxima temporada. Ah, significa dizer que ele vai ser o técnico da seleção brasileira a partir de meados do ano que vem? Não, não estou dizendo isso. Mas do jeito que está a campanha do Brasil, se o Guardiola estiver disponível no mercado, é claro que o Brasil vai atrás dele, é claro que a CBF vai atrás dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque as mesmas minhas fontes que vêm da Europa dizem que dificilmente, só uma hecatômica, vou repetir a pressão dada. Só uma bomba atômica caindo é que faria com que o Antielote viesse a dirigir a seleção brasileira. Até porque essa informação que me chegou agora há pouco dá conta de que uma minuta de renovação de contrato por mais uma temporada do Antielote foi apresentada pelo Real ao técnico italiano. Agora, para que ele fique por mais uma temporada, talvez, é preciso acontecer pelo menos uma boa campanha do Real Madrid no campeonato da Liga dos Campeões. O que é uma boa campanha? É chegar, vamos lá, às 100 finais. Não precisa ser campeão. Se ele conseguir chegar às 100 finais da Liga dos Campeões, essa minuta pode se transformar em um contrato de mais uma temporada ao Antielote. Antielote, eu sempre tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, é um sonho, quase que uma utopia da seleção brasileira, que continua apostando nele. Agora, um fato novo pode surgir. Além da campanha ruim que o Brasil vem fazendo nas eliminatórias, essa possibilidade que uma alta fonte da Europa me falou, dando conta de que o Pepe Guardiola já teria dito que quer encerrar o seu ciclo no City e ficaria disponível no mercado, não quer encerrar a carreira. E ele já disse lá no passado remoto que tinha como sonho, como desejo, um dia dirigir a seleção brasileira. E tenho dito, as informações são quentinhas de agora, viu, Pedrão? Tá aí, informação quente do nosso Rodrigo Viga. A gente fica naquela. Será que vem o Carlo Antielote? Não vem o Carlo Antielote? E o Viga trazendo aí uma informação. apurada, com gente lá da Europa, dizendo que também tem a possibilidade, caso o Antielote estenda o contrato dele com o Real Madrid, o Rodrigo Viga colocou aí. Guardiola, que não deve renovar com o Manchester City a informação do nosso Rodrigo Viga. Wanderlei. O Viga sempre é muito bem informado e ele tá dando um detalhe por ouviu de fontes que também são bem informadas. Se vai se confirmar, a gente sabe, o Viga, eu e todos nós sabemos que as coisas mudam. Aquilo que você imagina que vai acontecer, ou então uma notícia que surgiu hoje, ou transpirou hoje, de fontes bem informadas, elas se confirmam ou podem não se confirmar. Todo jornalista enfrenta isso. O que não pode é inventar. E isso aqui, o Grupo Jovem Pan e nem os meus companheiros fazem isso na sua profissão. Levam tudo muito a sério. Eu só queria dizer que eu comecei o programa falando isso. O que não falta na seleção brasileira é mistério. Algumas coisas que, claramente, você tem várias alternativas. Plano A, plano B, plano C, o nosso Viga trouxe outros aqui. É isso, exatamente o que tá acontecendo. Quer dizer, o Diniz não enganou ninguém. O meu sistema de treinamento é esse. O pessoal vai começar a absorver com o tempo, porque é o que ele precisa. Aí chega o antielote. Muda, esquece o que o Diniz falou e vamos cuidar. É o esquema antielote, a partir de agora, rumo à Copa do Mundo. Não. Será uma mescla, porque o Diniz vai trabalhar também como assessor do antielote, auxiliar do antielote. É uma alternativa. Nenhuma das duas coisas. O Brasil tá uma pancada e acontece isso que o Viga acabou de dizer. Olha, puxa vida, a gente esperava uma coisa, mas tá livre, como um pássaro no ar, o grande guardiola. Entendeu? Quer dizer, tem tanta coisa que pode ser colocada em cima da mesa, porque não tem um documento mostrar alguma coisa cristalina, dizendo que o técnico, a partir do dia tal, será fulano de tal. Ah, mas não pode. Só pode anunciar a partir de 1º de janeiro. Então, no mínimo, até 1º de janeiro, a gente tem que colocar uma interrogação, a não ser que existam pessoas extremamente bem informadas e outras que tenham antivisão do fato, que eu não tô nem nos dois pacotes. Não tenho antivisão do fato e também não estou tão próximo da direção da CBF que tenho a informação precisa. É isso que eu queria falar sobre o que acabou de dizer ao nosso querido Rodrigo Viga. E, Viga, em tese, a gente falando do planejamento da seleção brasileira, aliás, a gente não conhece o planejamento da seleção, se vai ficar o Fernando Diniz, se vai chegar o Antelote, mas tá todo mundo falando que esse jogo de hoje pode ser o último do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Viga? Com certeza nas eliminatórias, né? Afinal de contas, as eliminatórias só voltam quando, em tese, a seleção brasileira vai ter um técnico efetivo e não mais um técnico interino. Que, dependendo, como eu disse, com muita propriedade aí, com muita sabedoria e experiência, o Vandélia Logueira, pode ser o próprio Fernando Diniz ou qualquer outro. Mas quanto pior for a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, temos adversários duros, amistosos difíceis no começo do ano que vem, tem Espanha, tem Inglaterra, mas tortuosa vai ser a caminhada do técnico Fernando Diniz nessa eventual tentativa de permanecer à frente da seleção brasileira. O que tem me chamado muito a atenção, tenho certeza do Piperno, do Vanderlei, de toda a nossa equipe aqui da Jovem Pan, foi o que disse o Vanderlei, não tem ali o preto no branco, não tem nada, aí alguém vai se defender dizendo o seguinte, ah, mas ele ainda tem vínculo com o Real Madrid, não poderia se posicionar em relação à seleção brasileira. Agora a gente não vê nenhuma nesga, a gente não vê nenhum filhete, não vê nenhum fio de sinalização do Antielote de que ele vai ser o técnico da seleção brasileira a partir do segundo semestre do ano que vem. E pior seria, viu, meu caro Pedro, eu na minha avaliação, você, por exemplo, vai que o Brasil toma uma pancada da Argentina aqui hoje, você demite o Fernando Diniz, arruma o interino do interino para esperar um técnico chegar no segundo semestre do ano que vem, a gente tem que lembrar que a temporada europeia, ela pega da metade do ano corrente até metade do ano que vem. E acho que nenhum grande técnico iria se desvencilhar do seu grande clube, são vários grandes clubes comandados por grandes nomes, para vir para a seleção brasileira, porque até a própria seleção brasileira, e as seleções, de uma maneira geral, já não despertam tanto furor, tanta vontade, tanto desejo dos treinadores. Com certeza o Guardiola ganha muito mais e tem mais visibilidade e prestígio hoje à frente do Cid, do que teria aqui na seleção brasileira, que joga de quando em vez, ou de vez em quando, o mesmo vale para o Antielote e outros grandes nomes. Enfim, acho que é muito cedo para você jogar o trabalho do Fernando Diniz, há críticas a serem feitas, mas não dá para fazer essa comparação, trabalho Diniz versus o trabalho do Cid. O Cid teve um círculo de seis anos e caiu justamente para uma seleção segunda prateleira, em quarto de final da Copa do Mundo, deixando muitas dúvidas no ar, principalmente as dúvidas pairam sobre a geração, problema estrutural e geracional da seleção brasileira, que hoje vai ter em campo, nada mais, nada menos, nada contra as pessoas, mas contra o futebol apresentado. É Emerson Royal na direita e vai ter Carlos Augusto na esquerda. Vai ter um centroavante, um homem de área, talvez jogando um pouco mais recuado, que é o Gabriel Jesus, que não consegue fazer gol, não consegue ligar para a mamãe e dizer, fiz um gol, finalmente, querida mamãe. Enfim, eu vejo muitas dificuldades para o futebol brasileiro, que vão para além do trabalho do próprio Tite, do técnico Fernando Diniz, acho que é uma questão estrutural, está na essência, está no DNA e é preciso se olhar com carinho, por isso que eu sou um defensor, viu Pedro? Eu acho que o futebol brasileiro tinha que calçar a sandália da humildade e falar o seguinte, vamos preparar um time, como fazem algumas seleções da Europa, a própria Alemanha, para a Copa de 2030. Para de achar que o Brasil tem duas, três, quatro, cinco seleções. Pega Hendrik, pega Vitor Roque, pega André do Fluminense, pega o Danilo, que era do Palmeiras, pega aí esse menino do Aston Villa, o Douglas Luiz, pega o próprio Paquetá, se ele resolver os problemas dele com a justiça, começa a montar uma seleção para aquela Copa de vários continentes, porque do jeito que a coisa anda, a impressão que fica é que a turma, vou repetir aqui, vai ver Mickey, Pateta e Pato Donald de ir nos Estados Unidos, vai via Tundra no Canadá e também os legados aztecas no México na Copa de 26, rapaziada. Brasil e Argentina, Rodrigo Viga, trouxe a informação e eu estava conferindo aqui o contrato do Guardiola com o Manchester City, vai até junho de 2025. E o Piperno também, a gente aqui conversando em off, o Piperno me trouxe uma publicação do Diário Marca, uma publicação desta semana, anteontem, do Diário Marca falando que acima dos contratos existe uma relação de muita confiança da diretoria do Real Madrid com o Carlo Ancelotti. E dentro do Real Madrid já há uma ala e também uma expectativa nos bastidores que o Ancelotti permaneça, que ele seria o mais indicado a permanecer no Real Madrid, por mais que estejam falando de seleção brasileira, por mais que o contrato esteja acabando. Tem muita gente dentro do Real Madrid, da direção merengue, que ainda confia na permanência do Carlo Ancelotti. Bruno Prado? É, isso depende muito do que ele quer para a carreira dele, se ele, às vezes ele quer encerrar e a seleção seria um encerramento, os técnicos top no mundo veem as seleções como um encerramento de carreira ou um comecinho, algumas vezes um técnico jovem tem uma oportunidade ou já veterano, depois de ter feito a carreira dele, que de fato acontece nos grandes clubes europeus. A carreira do Ancelotti, ela já está escrita, ela foi escrita no Milan, no Chelsea, no Bayern de Munique, no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, como a do Guardiola também, já está escrita no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City, se eventualmente eles vierem dirigindo uma seleção na reta final da carreira, é uma coisa a mais, que se, claro, se ganhar uma Copa, isso vai ser lembrado, mas não vai, o que vai ficar de Ancelotti e Guardiola, de José Mourinho, enfim, de Jurgen Klopp já está feito, já está desenhado nos clubes, as seleções não vão acrescentar muito na carreira deles, aí tem que ver o que ele quer. Eu, se eu fosse o Ancelotti, obviamente não sou, eu nem pensaria em sair do Real Madrid. Se você quer ficar aqui mais 10 anos, perfeitamente, fico aqui, tranquilo, mas aí é de cada um, cada um sabe o que quer para a sua vida, para a sua carreira, eu jamais trocaria o Real Madrid pela seleção brasileira, de jeito nenhum, nem pela brasileira e nem nenhuma outra. A gente está voltando agora na Rádio Jovem Pan, já vou te devolver a palavra, agora sim, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News, você que nos acompanha pelas ondas do rádio, você que está aí ligado na Jovem Pan, Brasil e Argentina, e eu trouxe a informação, o Piperno acabou me mostrando aqui uma publicação do Diário Marca, já que a gente está falando de Carlo Ancelotti, uma possível chegada aí, como trouxe também a informação, o nosso Rodrigo Viga do Guardiola, eu disse, o Guardiola, o contrato dele com o Manchester City, só forçando aqui, vai até junho de 2025, e no caso do Ancelotti, saiu essa informação do Diário Marca, que dentro do Real Madrid, acima de contratos, existe uma relação de muita confiança da diretoria Merengue com o Carlo Ancelotti, e já existe uma ala nos bastidores que defende a permanência do Carlo Ancelotti, por mais que estejam falando de seleção brasileira, por mais que o contrato do Ancelotti esteja já na reta final, o Real Madrid já considera o Carlo Ancelotti, o nome ideal para permanecer no clube daqui para frente. Bruno Prado, você estava com a palavra, a gente voltou na rádio Jovem Pan, está aí, o Brasil nessa indefinição, tem gente que está esperando o Ancelotti, a gente não sabe se esse vai ser o ciclo final de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, o técnico principal, o que esperar da seleção brasileira daqui para frente, Bruno Prado? Não, eu acho que há uma indefinição enorme mesmo, não tenho uma informação sobre isso, mas já falei algumas vezes aqui, eu não acho que, eu não consigo ter essa certeza de que o Ancelotti está fechado com a seleção, em nenhum momento nas palavras do Ancelotti me passou essa impressão, que claro, tem a questão contratual, ok, se estiver fechado pode ser que ele nem possa falar, ok, mas mesmo assim sentindo, ouvindo, em nenhum momento me passa a impressão, não, está certo, ele só está escondendo o jogo. A não ser o reitor. É, só o reitor lá de Parma, lá da Universidade de Parma, que falou que ele vai vir, mas assim, eu acho que claro, teve alguma coisa, alguma conversa, o presidente da CBF não ia tirar isso do nada, nunca falou com o cara e acha que não é, claro que ele, alguma coisa teve e ele pode ter sinalizado que aceitaria conversar, que ele tem um contrato, depois do contrato poderia acontecer alguma coisa, mas 100% não me deu em nenhum momento essa impressão de que está fechado, acabou o contrato aqui, eu estou chegando na seleção brasileira. E tem sempre essa possibilidade do Real Madrid convidá-lo para permanecer, ele tem algum outro convite, de algum outro clube, então eu acho que é uma situação indefinida. O presidente da CBF, ele fez uma jogada, assim, eu quero trazer um grande nome de impacto mundial, beleza, tenho que esperar para tentar trazer esse cara, eu vou esperar, enquanto isso eu vou deixando um técnico interino, que até acho que se não tivesse perdido para Marrocos e Senegal, ia estar o Ramon aí até hoje, ele quer o antelote, ele como interino ele botaria alguém, já tinha o Ramon lá que é funcionário da CBF, se tivesse vencido os amistosos, ele ficaria, ele trocou o Ramon pelo Diniz, porque o Ramon perdeu para Marrocos e Senegal, aí ele teve que trazer outro e escolheu o Fernando Diniz. Bruno, desculpe, mas só quero dar uma pitadinha aí. O técnico do Marrocos assumiu quatro meses antes. Isso, eu queria até falar sobre isso, verdade. E todo mundo está aplaudindo até hoje a apresentação do Marrocos na última Copa do Mundo, acho que todo mundo concorda com isso, tá certo? Eu estou falando isso porque eu pinço agora a opinião, perdão, a informação do Rodrigo Viga. E o nosso Pedro disse que o Guardiola estará livre oficialmente na metade de 2025. Perfeito. Então nós teremos um ano da liberdade total do professor Guardiola até o início da Copa do Mundo, tá certo? Então são hipóteses. Vamos admitir que nada dê certo, aí fique... Eu estou delirando aqui. Esteja livre no mercado o Guardiola em metade do ano que vem, recebeu uma proposta astronômica da CBF e ele assuma a Seleção Brasileira. Guardiola no comando da Seleção Brasileira um ano antes da Copa. É ruim. O que vocês pensam? É ruim? Não. Isso aí, eu sei, é poesia. Estou jogando no ar. Mas eu estou falando que, sabe, existem coisas que vão começando a colocar dúvida na nossa cabeça. O Bruno falou há instantes aí que um técnico importante, muito importante do futebol mundial, até pensa em Seleção Brasileira no seu momento de fechar a carreira. Há exceções, aqueles mais jovens que começam e... Veja o que aconteceu com o Scaloni. Qual é a história do Scaloni como técnico de futebol? A não ser, num momento de aperto de futebol argentino, sem grana, sem alternativa, assumiu a Seleção e foi colocado no coração pela relação profunda com o Messi. Ele era interino também. Está certo? Ele era da comissão do São Paulo. Ele é campeão do mundo. Ele pode parar hoje, que ele vai dar palestra no mundo todo, vai ganhar um dinheirão. Então, eu só estou dizendo que não é muito o tempo. O tempo é bom? É claro que é bom. Seria um maluco falar que, olha, o cara trabalha tanto o tempo e ele conhece as pessoas, conhece as virtudes e defeitos de todo o seu elenco. Tudo isso ajuda muito. É claro que ajuda. Mas não significa alguma coisa, assim, fundamental. Eu não sei se vocês concordam. Assina embaixo. Eu acho que a Copa do Mundo é a competição mais aleatória que tem do futebol. O mata-mata já tem muito do aleatório. Qualquer mata-mata. Da Copa do Mundo, que dura um mês, e aí você faz sete jogos, e agora com o novo formato, oito jogos em um mês, na próxima Copa, quem for à final vai ter que fazer oito jogos. O aleatório está muito presente. Assim, eu acho até que exageram na criação de heróis e vilões por causa da Copa. Porque eu acho que a Copa tem muito do aleatório. Claro, você tem que ser uma das seleções que tem a condição de vencer. O aleatório não quer dizer que, sei lá, o Uzbequistão vai ser campeão do mundo, pode ser campeão. Não. Você tem que ser uma das, sei lá, sete, oito, nove seleções que tem a condição de ganhar uma Copa. Uma seleção mais fraca, ela pode eliminar um gigante aí no meio do caminho, mas dificilmente ela vai eliminar quatro gigantes. Ela dificilmente vai eliminar um nas oitavas, um nas quartas, um na semi e outro na final. Então, você tem que estar entre esses que têm condição. E aí, o que vai acontecer lá depende muito do momento. Se tem muito jogador machucado, se não tem, se o seu time está bem fisicamente, o caminho que você pegou, uma bola que bate num e entra, a outra bate no outro e sai. Pênalti, muitas decisões por pênaltis. O pênalti vai um pouquinho para a direita, vai na trave, se vai um pouquinho mais por meio, vai no gol. Assim, é um aleatório muito grande. Você tem que estar preparado para que o aleatório te ajude. Mas, não é uma coisa assim, se eu fizer isso, 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 eu vou ganhar a Copa. Você perde a Copa numa bola que bate na tua cabeça e entra. Então, é uma competição que tem muito do aleatório. É aquele mês, é aquele mês. Às vezes, o jogador não vem bem no clube, aí, de repente, naquele mês, arrebenta de Copa do Mundo. Às vezes, até garante um super contrato na Europa, uma dessas. Leva o time a conquistar a Copa do Mundo. É aquele mês. Se ganha, tudo também é maravilhoso. Se perde, se cai numa semifinal, se perde até a final, tudo, a gente sabe, desmancha da noite para o dia. É a Copa do Mundo.